Quando o amor o chamar, seguia-o, Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, E quando ele vos envolver com suas asas, cedei, Embora a espada oculta na sua plumagem possa feri-los, E quando ele vos falar, acredita em ele, Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim, Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica, E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, Trabalha para a vossa boda, E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos, Que os mais tenham os que se embalam ao sol, Assim também desce até vossas raízes e a sacode no seu apego à terra, Como feixes de trigo ele vos aperta junto ao seu coração, Ele vos debulha para expor a vossa nudez, Ele vos peneira para libertar-vos das palhas, Ele vos mói até a extrema brancura, Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis, Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma num pão místico do banquete divino, Todas essas coisas o amor operará em vós, Para que conheçais os segredos de vossos corações, E com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino, Todavia, se no vosso temor procurar de somente a paz do amor e o gozo do amor, Então seria melhor para vós que cobrísseis vossa nudez e abandonásseis a ira do amor, Para entrar num mundo sem estações onde rireis, mas não todos os vossos risos, E chorareis, mas não todas as vossas lágrimas, O amor nada dá senão de si próprio, Nada recebe senão de si próprio, O amor não possui, nem se deixa possuir, Pois o amor basta-se a si mesmo, Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, Mas que diga antes, Eu estou no coração de Deus, Não imagineis que possais dirigir o curso do amor, Pois o amor, se vos achar dignos, Determinará ele próprio o vosso curso, O amor não tem outro desejo, Senão o de atingir a sua plenitude, Se contudo amardes e precisardes ter desejos, Sejam estes os vossos desejos, De vos diluírdes no amor, E serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite, De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, E de sangrardes de boa vontade e com alegria, De acordardes na aurora com o coração alado E agradecerdes por um novo dia de amor, De descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, De voltardes para casa à noite com gratidão, E de adormecerdes com uma prece no coração para o bem amado, E nos lábios uma canção de bem-aventurança.